O carro do vizinho é muito mais poçante E aquela mulher dele é tão interessante Por isso ele parece muito mais potente Sua casa foi pintada recentemente E quando encontra o seu colega de trabalho Só pense quanto deve ser o seu salário Queria ter a secretária do patrão Mas sua conta bancária já chegou no chão Na hora do almoço vai pra lanchonete Tomar seu copo d'água e comer um croquete Enquanto imagina aquele restaurante Aonde os outros devem estar nesse instante Invejoso Querer o que é dos outros é o seu gozo E ficar remoendo até o osso Mas sua fruta só lhe dá caroço Invejoso O bem alheio é o seu desgosto Queria um palácio suntuoso Mas acabou no fundo desse poço Depois você caminha até a academia Sem automóvel e também sem companhia Queria ter o corpo um pouco mais sarado Como aquele rapaz que malha do seu lado E se envergonha de sua própria namorada Achando que os amigos vão fazer piada Queria uma mulher daquelas da revista Uma aeromoça, uma recepcionista E quando chega em casa e liga a TV Vê tanta gente mais feliz do que você Apaga a luz na cama e antes de dormir Fica pensando o que fazer pra conseguir O que é dos outros Querer o que é dos outros é o seu gozo E ficar remoendo até o osso A sua fruta só lhe dá caroço Invejoso O bem alheio é o seu desgosto Queria um palácio suntuoso Mas acabou no fundo desse poço Invejoso O bem alheio é o seu desgosto Queria um palácio suntuoso Mas acabou no fundo desse poço O bem alheio é o seu desgosto